Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo, e saiu todas as informações de skins da Mega Loja Mítica, vamos mostrar isso aqui para vocês, mas antes, se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço o apoio, o canal vem crescendo bastante nos últimos tempos, mais de 2 mil inscritos, por isso, muito obrigado por todo o carinho de vocês, tamo junto, valeu mesmo pelos likes, inscrições, comentários, e é o seguinte, a borda skin da Leona deve ser atualizada a partir do dia 13 ou 14 de setembro, antes ela era assim, agora vai ficar desse jeito, muito mais bonita, saindo da Loja Mítica no dia 13 de setembro, Garen, Jinx, Sona, Taylon, Yasuo, Jarvan 4, Leona, Sejuani Hextech, Chroma do Ezreal e a Chroma da Ash, ufa, é coisa demais saindo de uma vez só, minha fonte para as informações da Mega Loja Mítica foram fornecidas pelo criador de conteúdo Julex Gameplays, após extrair os arquivos lá no PBE, chegando na Mega Loja Mítica do dia 13 de setembro até 11 de outubro, Diana, Lucian, Timo e Eco de Prestígio, não vai ter passe para farmar essas skins, já que o novo passe vai chegar em uma data posterior ao dia 11 de outubro, a skin de prestígio da Renata Gleski por 125 essências míticas deve chegar só no dia 27 de setembro, patch 13.19, também não deve ter passe para farmar essa skin, infelizmente, a galera tinha que ter juntado com o Soul Fighters. Chroma chegando na Mega Loja Mítica vai ficar por um mês até 11 de outubro e chegando no dia 13 de setembro, é esse da Jinx voltando finalmente, não vai ter passe para ele, tinha que ter juntado com o Soul Fighters mesmo. Chegando na Mega Loja Mítica no dia 13 de setembro e ficando até 6 de dezembro, porque as skins dessa temática Cristalizes Motos e Hextech, elas só mudam de 3 em 3 meses, então por isso que vai ficar até dia 6 de setembro. É no caso, a Thalia mais ícone mais bordas sem essências míticas, ícone mais Chroma 40, o emote da Thalia continua em falta, o que vai ter um passe para farmar essa skin, até porque ela vai ficar mais tempo, 3 meses na prática. Chegando na Loja Mítica também do dia 13 de setembro até 6 de dezembro, é o Swain Hextech e o Kog'Maw Hextech. Voltaram finalmente essas skins, não foi Guerreiro das Cinzas ainda, mas eu acho que vai agradar pelo menos os fãzinhos aí do Swain e do Kog. Deixa um comentário para eu ficar sabendo se você gostou dessa Mega Loja Mítica, o que você pretende comprar nela ou se não vai comprar, e se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!